O assunto é um dos anos... para a formação técnica dos nossos órgãos. Então, isso vai desencadear muitas outras novas conquistas, no sentido de trazer empresas que vão utilizar-se dessa mão de obra qualificada e fazer com que a prosperidade venha mais rápido a galope para toda a região. Quero saudar o companheiro Alex Casier, o deputado da Educação. O Alex é um especialista nessa área de educação, tem conseguido atender a diversas regiões com a sua habilidade em conquistar recursos para a educação e unidades federais. Há pouco tempo, o Colombo foi nosso colega deputado, não é, Alex? Há pouco tempo só tinha uma unidade federal de ensino no padrão, que era a Universidade Federal, das a mais antigas do Brasil. cem anos, só cem anos, cem anos, tem para fazer companhia. Agora nós temos a Universidade Federal Tecnológica, e nós temos o IPET, nós temos também agora a Universidade Federal, o Saraná, interiorizando, fez o campus agora em Andai do Sul também, o trabalho muito forte do nosso companheiro Alex Casier. O deputado da Sra. Borghetti destinou uma emenda de um milhão de reais para o IPET, e o nosso reitor Colombo saberá usar com bastante sabedoria no sentido de consolidar essas unidades. Então, parabéns pela luta, pela dedicação, pela obstinação de buscar e rejeitar. É assim que a gente consegue avançar. Em nome do Sérgio, os soldados são os diretores, companheiros que estão, e dizer, nossos professores, que o tempo está vindo aí, né? São Paulo, nossas crianças estão aí, que vão ter melhor oportunidade dos seus pais de dentro. E é essa a missão nossa. Somos políticos que dedicamos o nosso tempo para o que é interesse de todos, né? Essa é a nossa missão. Que o nosso Brasil de amanhã seja o Brasil melhor. E o Brasil só será melhor se tiver brasileiros, mais preparados, preparados e mais prontos para aproveitar as oportunidades que esse país tão árbitroso do governo. Então, parabéns, né? Parabéns, Amex. Vocês são, de fato, os grandes responsáveis por esse evento. E o nosso reitor Colombo por ter ajudado a viabilizar com a sua equipe, que aqui está, tecnicamente, essa ação do Brasil que nós somos. História, agora, capital regional, conhecido técnico e também, senhor. Um abraço.